O que é que se torna de fã? Rescrito de fã! Que soa a tua casa quero ir no fim E você já está fazendo o fim Mas é que é o fim da edição Módulo 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 Eu estava pensando Se você está tocando música Módulo Aí, essa aqui eu tinha 17 anos, véi Ó a minha cara aí, cara de gato, hein 17 anos Mas me diz aí, ó Essa cara aí não é de chola não, cara O Paulo com 17 anos é uma cara de cholinha do caralho, véi Era magro e fazia barba, véi Tomar no cu, cara Quero ver até o replay dessa porra aí Olha, toma Toma, miséria Aí, ó, aqui a gente come X, cara Aí, ó Enquanto toma esses diet shakes, ó Eu como X-Bake todo dia, seu filha da puta Toma Isso aí, 2003, cara Tinha acho que 13 ou 14 anos aí, eu não sei Ninguém, ninguém se metia comigo, cara Aqui era vendo, cara, vendo Black Metal lá Saiu dando porrada em todo mundo É uma cerveza Aí, seu Gerson, hein Seu Gerson, ó Eu sentar a barrigada, a pancha desse filha da puta aí agora Aquelas pulseiras de Black Metal, tá ligado Aquelas pulseiras que tinham uns parafusão assim no braço, tá ligado Aí eu ia pro colégio lá, cara Ninguém se metia comigo, cara Eu ameaçava furar os olhos dos malucos Os caras ficavam com... Ah, não, vai tomar no cu Caraca Ah, quem botou essa porra aí já Já tirei já Essa é a música do Paulo Já tirei já Puta que pariu Vem me dizer essas porra aí Que tem que pegar pedra Porque não tem dinheiro pra carvão E tem que pintar de preto Só que se lembrou que tem que comprar caretinha Porque tá sem dinheiro Então se fudeu, porra Tá de sacanagem comigo aí, caralho Tá de sacanagem Tô com o nariz trancado Tô com a afta embaixo da língua Tô com a garganta inflamada Tô com dor de garganta, cara Dormi mal Tô com sono Tá calor Ontem tava frio Tô gripado Tô ranhento E vocês ainda veem que esses papos aí Depressivos, cara Porra, vai tomar um cu, cara Tô todo fodido, viado Tu vem me falar essa porra aí Nem o jogo quer conectar, olha aí Nem o jogo quer entrar nessa porra, cara Aí tá de sacanagem Porra Pra você dizer que é verdade Eu não tô mentindo Vambora, vambora Acelera, acelera, acelera Vambora, vambora Ganhar do cilê da porra Daí, galera Aí, dá, dá na cabeça Toma 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 Toma, miséria Toma Toma Daí isso ai Caralho Ganhamos ai o cinturão Muito fácil Já zeramos o jogo Valeu, galera Pará!